No vídeo anterior eu mostrei uma receita super fácil de papel machê. Fiz a modelagem e agora vamos colorir. E então, criei esse bichinho com papel machê e agora chegou a hora de colorir. O que será, hein? Uso caneta posca ao redor dos olhinhos, na cor amarela, também passo nas laterais do bico, pinto de preto o biquinho e também as garrinhas, os olhinhos, lembrando que você pode usar qualquer tinta que quiser, tá? Aqui eu estou usando tinta pra tecer. Agora com azul eu preencho todo o corpinho. Olha só que legal, já dá pra identificar que se trata de uma arara, né? Eu clarei aqui o bichinho da arara, dei um azul mais claro, faço uns detalhes. E está pronto. Agora é hora de pintar o potinho que eu usei como base. Usei verde escuro mesclado com preto. Prontinho, nem com a brincadeira deu certo, gente? Ficou uma graça.